ao time Alvinegro. E a gente agradece toda a nossa audiência, né? Batendo recorde aqui nessa rodada aqui em Primavera do Leste, muita gente nos acompanhando, é claro que os outros jogos também merecem a audiência, mas o pessoal tá gostando mais aqui, mesmo com zero a zero, viu Lacerda? Que bom, nós agradecemos aí a audiência. É, e a gente aproveita pra parabenizar a Federação Mato Grossense de Futebol, né? Verdade. Que oportuniza aí a FMF TV levar as imagens aí do do campeonato, é uma gestão histórica, né? Da Federação, que paga todas as despesas dos clubes, né? Das equipes aí pra, como hotel, transporte, refeições, é, custo de arbitragem também, né? Pras equipes jogarem aí também no interior, então tem uma logística, tem também um, vai lá Lacerda. Segura porque o misto vem em velocidade ali com o João Henrique, rabisca jogada ali com o Mica, olha o Mica Michel chegou, olha o João Henrique, olha o gol ao Alvinegro, gol! É do misto, João Henrique! Na verdade eu acho que o Cris Magno, Cris Magno, numa jogada aqui do João Henrique, Michel, Cris Magno chega, toca ali no rodapé do goleirão Adilson que nada pode fazer, você acompanha no replay, a jogada bonita, Cris Magno, toca ali no canto baixo, sai pro abraço, vai lá na torcida Alvinegra, comemora com os seus torcedores, o Tigre da Vargas sai na frente, Cris Magno, Cris Magno, levanta a galera Alvinegra aqui no Cerradão, meu caro Pedro Lima. Boa jogada, né? Ali da equipe do Alvinegro, três jogadores participando dela, primeiro começou aqui o João Henrique no meio campo, passou ali pelo Michel, Michel de perna direita deu assistência aí pro Cris Magno.